Na primeira divisão de vôleibol feminino, a Fonte do Bastardo começou a segunda fase com uma vitória difícil sobre o Castelo da Maia por 3-2. A equipa açoriana é a segunda classificada a um ponto do líder Benfica. No nacional da primeira divisão de vôleibol, a Fonte do Bastardo venceu por 3-2 o Castelo da Maia na jornada inaugural do grupo dos primeiros. A equipa terceirense entrou a vencer na segunda fase, mas o jogo foi muito complicado. No primeiro set, precisaram de meia hora para vencer por 28-26. E no segundo, o Castelo conseguiu mesmo empatar o jogo com um parcial de 25-27. No terceiro set, os da casa diminuíram os erros, acertaram no serviço e aproveitaram o desnorte momentâneo do Castelo para triunfar por 25-16. Mas à entrada para o quarto set, tudo voltou a correr mal, sobretudo devido à boa atitude defensiva dos meiados. Com muitas dificuldades na recepção e para ultrapassar o bloco contrário, a Fonte do Bastardo voltou a vacilar e perdeu o parcial por 21-25. Na negra, o equilíbrio manteve-se até ao final. Valeu à equipa açoriana a boa prestação individual de alguns atletas. Caíque Silva acabou por ser o melhor na Fonte do Bastardo, que complicou o que parecia fácil. Com este resultado, a equipa mantém o segundo lugar no grupo dos primeiros, agora a um ponto do Benfica. Obrigado.